Hyperion, do Dan Simmons. O primeiro livro do Hyperion Cantus, que é uma tetralogia, mas que pode funcionar a duas duologias, de qualquer maneira como querem ler, porque o Hyperion e o livro seguinte, que é o The Fall of Hyperion, funcionam em conjunto e depois o Endymion e The Rise of Endymion também funcionam em conjunto. Portanto, não dá para a pessoa ler um livro e perceber o que é que está a acontecer, é preciso lê-los todos mais ou menos desta maneira. Portanto, quase que o primeiro e o segundo são de uma história independente, o terceiro e o quarto são outra história mais ou menos independente. Mas como ainda não cheguei a esses livros, não posso dar-vos certezas disso. Isto é apenas aquilo que a Wikipédia me disse e eu vou acreditar naquilo que ela me diz às vezes. Este é um livro de ficção científica. É que eu tenho uma teoria que normalmente livros que referenciam literatura têm a maior tendência a ganhar prémios literários. Isto tudo para vos dizer sim. Essas referências literárias, que é um livro que eu acho que a pessoa tem que ter algumas bases para o conseguir ler, porque senão pode-se tornar difícil perceber algumas coisas. Não perceber a base da história, mas perceber algumas das referências que o autor faz. A história deste livro passa-se no século XXIX, 29, ainda falta alguns séculos para lá chegarmos. A Terra já não existe, e obviamente que já ninguém vive na Terra, se ela não existe, porque houve um acidente e eu faço estas aspas no ar em acidente, porque aconteceram coisas e só na leitura do livro é que vocês percebem que coisas é que foram. Tudo é diferente daquilo que nós conhecemos hoje em dia, ou não fosse um livro de ficção científica, obviamente, mas, no entanto, há muitas coisas semelhantes. Este livro começa com o início de uma peregrinação. Nós vamos conhecer sete peregrinos, e a sua peregrinação, e uma das coisas que eu achei bastante interessante neste livro é que, à medida que nós vamos acompanhando a peregrinação, nós vamos conhecer as histórias destes sete peregrinos. Cada um deles vai contar o que é que o fez estar naquela peregrinação, ou aceitar ser peregrino daquela peregrinação. Isto está a ser, assim, uma coisa difícil de dizer, porque eu estou a repetir muito estas duas palavras. E também ao longo do livro, ao longo destas sete histórias, nós vamos descobrir o que é esta peregrinação, porquê que ela existe, para onde é que eles vão. E, porque, ao início, nós estamos completamente às escuras, nas primeiras histórias continuamos um bocadinho às escuras, e chegamos, se calhar, ao final do livro, ainda com algumas, muitas dúvidas. Porque o livro não é muito claro, nem é suposto de ser claro. A peregrinação passa-se em Hyperion, Hyperion o planeta, e eles vão até uma zona que é, que eu não me recordo o nome, engraçado, onde costuma estar o Shraik, que é uma figura um bocado enigmática, parece um gigante, com uma armadura preta, que ninguém consegue derrotar, que supostamente viaja no tempo, não se sabe se é uma criatura, se é um monstro, o que é que é, ele costuma estar ao pé dos túmulos do tempo, outro mistério, que ao longo do livro, estamos sabendo algumas coisas, mas não há respostas concretas a nada destas coisas. E o que é que é o Shraik? O Shraik, para a sua igreja, que é que promove esta peregrinação, é o Lord of the Pain. Ui, isto, tudo à volta desta peregrinação, à volta desta criatura, coisa, deus, do Shraik, é um mistério muito grande. Tudo à volta do sítio onde ele costuma estar, e destes túmulos do tempo, é super complicado. Eu li o livro, e há aqui coisas que ainda não vos consigo explicar, a 100%. Porquê que este planeta, ou qual é a relevância deste planeta no mundo normal destas personagens? Este planeta não faz parte do sistema. É um planeta que está ligeiramente aliado do resto. Portanto, existe um sistema onde as pessoas estão envolvidas, e que normalmente vão absorvendo outros planetas, e, ao absorverem os planetas, vão criar, obviamente, tentar mudar a vida das pessoas para estar de acordo com aquilo que eles acham que é o estabelecido. Existem robôs, mas os robôs não são bem como nós achamos que eles são. Existe também a inteligência artificial, mas não tem um papel muito ativo no dia-a-dia dos humanos. É um livro que, para vocês, conseguiria acompanhar tudo. Precisam de ter algumas referências históricas, maioritariamente, do século XX. Tem a ver com movimentações de populações, com guerras, com coisas desse género. É preciso também ter algum background literário, que talvez foi a parte em que me falhou, e com a qual eu fiquei mais com curiosidade, porque este livro é muito inspirado num poema épico que o John Keat, poeta, em inglês, escreveu no século do 9. É um poema inacabado, mas que não deixa de ser interessante. É daqueles livros que é muito difícil, já percebi porque é difícil haver uma sinopse deste livro, porque ou a sinopse conta tudo e não deixa espaço para vocês lerem e interpretarem o livro, ou então tem que ser muito misteriosa, muito... E é difícil, é difícil. Isto tem muitos temas que podem ser abordados e eu estou curiosa para saber o que é que vai acontecer no próximo livro, porque no final do livro nós sabemos que existem pelo menos duas forças que querem controlar Hyperion. Portanto, é a hegemonia, que é os humanos, a aglomeração de humanos, eu não sei como é que se poderá chamar, a organização das planetárias e so on, dos humanos. Depois existe, supostamente, está tudo em risco de guerra com os ousters. Os ousters foram os humanos que se adaptaram ao espaço. Quando fomos obrigados a sair da Terra, estes humanos decidiram adaptar-se ao espaço e viver no espaço e transformaram-se, evoluíram. Já não são humanos com dois braços e duas pernas, mas têm tentáculos. E eu não percebi se eram mais tipo lula ou se eram mais tipo polvo. Qualquer coisa não é. E depois existe o AI Tecnocore, que é os robôs. Portanto, supostamente, existem estas três forças, mas eu já vos indiquei que só duas delas é que são importantes, não vos vou dizer quais são. Mas eu acho que a grande luta, e aquilo que vai acontecer nos próximos livros, vai ser à volta destas duas forças. Portanto, os nossos sete peregrinos são apanhados no meio desta luta por poder, e não só. E nós ficamos ainda no dúvida por tentar perceber o que é que o Shrek tem a ver com estas coisas todas. Porque o Shrek é o grande mistério. Será que é um mistério divino? Será que é um mistério só do Shrek? Não sei. Não vou perder os próximos livros para saber, obviamente, essas coisas. Acho que vai ser uma leitura interessante. É uma leitura que eu achei que poderia ser difícil. Principalmente ao início. Vamos dizer, agora vai aqui a história desta personagem, agora vamos saber porquê, dentro de cima ele estava a contar a primeira personagem, é um padre da Igreja Católica, por acaso. Porque eles vão referir várias religiões ao longo do livro, para além de religiões que não existem neste momento, mas também religiões que existem e algumas cisões dessas igrejas. Portanto, daí eu dizer que é importante a pessoa ter algumas referências históricas antes de ir a ler este livro. se não pode ficar a apanhar com anéis. E este padre vai tentar ir para... Portanto, este padre está a contar a história sobre outro padre. Lógico, é complicado. E este padre foi para Hyperion e foi para uma zona muito específica de Hyperion a tentar pregar a uma... civilização... Não, não é bem isso. Também não é uma aldeia, uma povoação com criaturas barra pessoas. E depois é a história do que é que vai... O que é que acontece, o que é que aconteceu a história desse padre. E como é que depois o outro padre foi à procura desse padre. Complicado. Talvez. Esse é o primeiro capítulo. É genial. Eu adorei esse primeiro capítulo porque a pessoa acha Ah não, meu Deus, um padre vai agora me dar a tentar pregar os... sabe-se lá quem e depois a história sai uma história de terror. que vou valer algumas partes que até me fizeram arrepios. Portanto, tive que ir fazer aqui uma coisa que já devia ter feito há mais tempo que era marcar onde começam as histórias de cada uma das personagens. Portanto, a primeira é a história do padre. A segunda é a história do soldado. E nós temos aqui um soldado inicialmente da história tipo vamos descobrir a história do soldado, soldado, desde que começou o seu treino até se tornar general porque o treino destas pessoas é feito em realidade virtual. Porque é só que aconteçam coisas muito estranhas. Porque eu não vos estou a dizer a segunda linha de cada um dos capítulos. E é muito estranho. E tu não percebes o que é que está a acontecer. Mas vais começar a perceber mais umas coisas sobre o Hyperion e qual é a ligação que isto tem com o Hyperion. Depois, a terceira história é a do poeta. O que eu acho empiadão é este poeta. apesar de ele ser uma personagem um bocado estúpida e bêbada numa parte das situações. Nós também percebemos que este senhor não era muito bom da cabeça. Ponto número 1. Estamos no século... A história passa no século 29. O senhor... Eu já não me recordo em que século é que a Terra cabute. Mas ele nasceu na Terra. Então e como é que ele ainda está vivo? Ah, pois, é que quando as pessoas viajam muito de um sítio para o outro vão ganhando créditos de anos. Portanto, imagina, vocês passam 20 anos no espaço e as pessoas que estão num certo planeta continuam a envelhecer mas vocês não porque estão em viagem. Portanto, ganham créditos de anos. É muito estranho. Este conceito é muito estranho mas é muito interessante. Portanto, ah, e padecem o gajo do vinho de uma família rica podre de rica apesar de quando ele sai da Terra estar pobre tanas mas isso não interessa ele vinha de uma família mega rica e depois acaba por fazer a sua fortuna com poesia que é um bocado estranho mas pronto. Ninguém fica rico com poesia mas ele faz a sua fortuna e isso faz com que ele possa fazer plásticas e possa fazer tratamentos e assim umas coisas que faz com que a pessoa consiga prolongar a sua vida. Toda esta parte também achei muito interessante. Depois temos a história do erudito intelectual sábio e neste caso pode-se aplicar várias coisas porque ele era professor universitário esta foi uma das histórias que eu gostei mais e eu acho que é das histórias mais importantes para o livro e para a continuação do livro mas isso já é uma teoria. nós vamos conhecer uma espécie de Benjamin Button's história acho que é assim que se diz o nome dessa personagem porque há uma personagem que vai estar numa série vai estar relacionada com a Hyperion e neste caso com os túmulos do tempo porque a pessoa em questão vai aos túmulos do tempo portanto vai estar a investigar os túmulos do tempo há um acidente e começa a partir dessa data começa a ficar de vez ficar mais nova e a perder memórias imagino vocês acordam todos os dias e perderam vão se esquecer muito coisas e vai regredindo 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 até ficar um bebê esta história esta parte da história é pesada porque isto é contado pelo pai da personagem que fez esta regressão e esta história sozinha era uma história sem fim porque depois não há resolução mas eu já vos explico porque é que não há resolução depois temos a história do detetive ou da detetive neste caso é uma mulher que é daquela talvez aquela em que tenha mais componentes de ficção científica pelo menos eu achei porque é aquela em que se fala mais de robôs é aquela que se fala mais de inteligência artificial é aquela também que se começa a falar mais de movimentações políticas e é também uma das que se fala também muito de do John Keats mas eu não vos vou dizer porque tem que levar a saber e a última história é a história do consul de uma personagem que foi consul de Hyperion o planeta e nós vamos conhecer a história da sua família e vamos conhecer também o porquê das suas razões de estar neste nesta peregrinação e quais são os seus motivos principais e depois no final do livro eles chegam todos a Hyperion à zona de Hyperion já estão no planeta mas à zona onde costumam estar os freq onde são os túmulos do tempo e fazem assim uma frente com todos e pronto e terminam o livro dessa maneira isto é uma maneira muito simplificada sobre o livro mas eu achei que este livro estava muito bem constituído eu percebo o facto de ele ter ganho tantos prémios se calhar talvez seja das obras mais interessantes do autor eu li poucas mas já li assinou-se da maior parte da obra do autor e acho que este talvez seja aquilo que ele tenha concretizado melhor é uma mistura de géneros sim é classificado como ficção científica mas tem elementos de horror e tem elementos de fantasia e até se calhar de algumas coisas de ficção especulativa mas o que é ficção científica? enfim sem entrar em muitos em divagações e mesmo assim eu acho que já fiz muitas divagações nesta opinião é um livro que eu recomendo a quem goste de ficção científica mas não acho que seja a leitura mais fácil exatamente porque a pessoa precisa ter algumas bases antes de o ler estou com imensa vontade de ler o próximo que se chama The Fall of Hyperion e do qual eu já tenho de algumas teorias mas não sei se vai adiantar muita coisa simplesmente porque existem dois livros depois ficaram com curiosidade em ler este livro já conheciam digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau